e eu não vou nem me apresentar nesse vídeo esse vídeo vai ser o vídeo mais rápido da história do canal você já ficou preso no modo de segurança do Windows você que é técnico sabe se safar sabe resolver bem mas tem pessoas que chegam para mim desesperados aqui no canal às vezes porque estão presos no modo de segurança então vídeo rápido para dar em dois minutos esse vídeo aqui você vai apertar o comando bandeira R e vai abrir o executar do Windows escreve esse comando aqui ó ms config tá bom se você quer por algum motivo você fez alguma alguma ferramenta que iniciou o seu computador modo segurança isso vai te ajudar aí você vem aqui ó inicialização do sistema e desmarca inicialização segura aplicar Ok você vem aqui inicia o seu computador e pronto se você tava com problema dificuldade de reiniciar seu computador tava travado em modo de segurança é um vídeo simples me perdoa se você ouvir se você já sabe não sinto ofendido se você já sabe fazer isso mas acredite tem pessoas a gente chega aqui nos comentários desesperadas querendo saber como resolver esse problema então agora você já sabe se sua máquina ficar preso no modo de segurança você digita o comando ms config no executar do Windows né bandeira R vai abrir o comando executar bota ms config e você vai de marcar aquela opção que eu mostrei para vocês e a sua máquina vai reiniciar você reiniciar sua máquina manualmente é claro e olha como é que vai ficar tudo direitinho quando você chegar na sua máquina pronto sua máquina voltou ao normal tá bom espero que você gostar não esquece do joinha ajuda muito do nosso canal um grande abraço e até a próxima